Essa é a última, quero agradecer a todo o apoio e suporte, Luiz, Portata, os estudos do bar, ao Bruno pelo jantar maravilhoso, e a todos vocês que vieram de Lisboa, de Santarém, muito obrigado, muito obrigado. Corações, ouçam só os caralhos, ouçam só os caralhos, ouçam só os caralhos, ouçam só os caralhos. Corações, ouçam só os caralhos, 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 ouçam A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL